Você também me deu dois retos, né, moito? Quer segurar aí? Isso é um bom jogo de pera, né, Mestre? Mas você já tá pegando a minha jogada, já. Eu tô pegando, você já tá pegando? Eu tô pegando. O que eu faço aí, eu confio, meu caro. Quando você não pode pro Sony Vix, você junte-se a ele. Ô, Mestre, depois você manda pra mim, isso aqui é vídeo, tá? Acho que não tinha ido bem, não. Hoje eu não tô também pra baixo, mas foi um montasse, mano. Foi muito técnico, foi muito técnico. É, muito jogado. É, porque tem de salão. Porra, caralho. Tá vendo? A gente economizando o Rob, mas muito certo, muito consciente, ó. Olha lá, vai ser uma floresta atividade. Eu desfimpei embaixo e aqui em cima. Tudo certo, isso é bem fechado aqui, mano. Não sei, mas tem de novo, tá vendo? Você já viu que eu tô usando o dinheiro. É. Você descobriu. Você já viu o dinheiro, pô. É. Você descobriu. Você descobriu o dinheiro, pô. Aquela que você jogou comigo ontem, tinha sabido. Aí, outro dia, bate o pano. Essa coisa assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Pode ser um prazer o que você instilou e trabalhar com você. É, sim. Mas aí, eu já saquei. Aí, eu vi aos que eu tava estilando. Você tá tendo muita diferença na minha pesagem. Eu fico suporta mesmo. Aí, lógico, hoje eu tentei trabalhar um pouco fora aqui. Entendeu? Muita técnica pra vocês, né? Ô, Mestre, o bacana é que ninguém pega o nosso jeito, mas eu não quero muita base. Olha isso pra você ver. Você viu o problema da estrada de base? Tô sentindo. Eu vou fazer aí, mano. Tá, tá, tá. A minha não pegou a hora que ela bateu. A minha não pegou a hora que ela bateu. A minha não pegou a hora que ela bateu. Acho que pegou, não pegou, não? Acho que tem uma cesta da lá da canela. Oi, pai. Quem vê os caras dando sucesso na canela pra você? É um maluco. A gente tava no cinto. Você observa, você parece que nós estamos vendo aqui. Eu vou pular do braço.